Suridão Amadeu, serei bem eu Sob este véu de pranto Sem saber se choro algum pecado A tremer e melor o céu fechado Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Triste amor, o amor da aldeia Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei